Fala, meus queridos! Isso é uma bomba! Acaba de sair uma pesquisa dizendo que o Trump lidera a Kamala Harris em todos os estados indecisos, excepto um. Trump lidera em todos os estados indecisos, excepto um, graças ao forte apoio negro, segundo pesquisas. Cara, bombástico isso aqui. Saiu agora aqui nos Estados Unidos. Ontem, me desculpa, saiu nos Estados Unidos. Depois que eu tinha feito uma live. Então é isso aí, cara. Tudo indica que o presidente Donald Trump vai ganhar essas eleições. E na terça-feira à noite, junto com você, nós estaremos aqui fazendo a contagem de tudo e iremos comemorar. Olha, meu amigo, vamos comemorar. Vamos ver o que essa pesquisa diz. Vamos ver se você acha que faz algum sentido, se você concorda com ela. Porque também a gente tem aquela coisa, né? A pesquisa que diz que o Trump vai perder, ninguém quer acreditar. Vamos acreditar naquela que diz que o Trump vai ganhar? O que a gente pode fazer? Vamos ver isso aí pra gente ver o que dá... Ei, ei, ei! Ei! Olha aí, dá! Desculpa, minha cachorra tá zoando aqui. Vamos lá. Tá aqui de noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma lida nisso aqui. Olha só. Vamos lá. Será que os estados decisivos da eleição presidencial serão tão pouco competitivos quanto o recém-concluído World Series? Quer dizer, eles estão comparando com o baseball, né? Que o Dodgers aqui de Los Angeles destruiu o New York Times. Vai ser assim? Tomara que sim, né? Essa é a pergunta levantada por uma nova série de pesquisa da Atlas Intel sobre estados indecisos que mostram que o ex-presidente Donald Trump está a caminho de 287 votos eleitorais, se as projeções se tornarem realidade na terça-feira. Olha isso, pessoal. 287 pontos. Cara, vai lá no comentário, você que já tá seguindo o nosso canal há algum tempo, bota no comentário quantos pontos você acha, quantos votos você acha que o presidente Donald Trump terá dos votos, claro, dos legados. Bota ali. Eu fiz uma análise ontem, nós falávamos do 312, falávamos de, eu acho que é 291, 306, aqueles de 287. Bota um número ali que você acha que será o resultado. E o principal motivo do desempenho do ex-presidente nessas pesquisas é o apoio dos eleitores negros a Trump, em um grau que outras pesquisas sobre a corrida não mostram, sugerindo uma possível ruptura e uma colisão democrata histórica que remota há mais de meio século. Ontem mesmo eu tava conversando com um rapaz que eu conheço, um negro, e ele realmente está apoiando o presidente Donald Trump. Com exceção de uma vantagem instantânea de 0,2 ponto para a vice-presidente Kamala Harris em Wisconsin, onde ela tem 49 contra 48,8 para Trump, a indicada do partido, o indicado do partido republicano está em alta nos estados decisivos que decidiram a eleição. Então, basicamente, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, é que o presidente Donald Trump leva a todos menos Wisconsin. Vamos lá. Entre 1.100 prováveis eleitores da Arizona pesquisados, o homem de mar e lagos, o presidente Donald Trump, lidera a vice-presidente Kamala Harris por 50 a 45. Olha essa pesquisa no Arizona, é uma surra para o Trump. São cinco pontos percentuais. Ele está à frente de rendas por quase sete pontos com os homens, mais de quatro pontos com as mulheres e quase dois pontos com os independentes. Trump conquista mais de 5% dos eleitores de Biden em 2020, enquanto menos de 3% dos eleitores de Trump no último ciclo estão ligando para Harris. O ex-presidente também obtém 26% dos votos negros no estado, junto com mais de 45% dos hispanos. Entre 1.212 prováveis eleitores na Georgia pesquisados, Trump lidera com 48 a 47.2, posicionando o ex-presidente para virar outro estado que Biden venceu em 2020. Pessoas que não se lembram de seu voto no 2020 ou não votaram são essenciais aqui, pois Trump tem uma vantagem de 20 pontos com elas. Ele leva mais de 25 pontos do voto negro. Ele também tem quase 50 dos asiáticos, com o restante dividido entre grande parte, entre Rennes e os candidatos do Partido Verde, Jill Stein, que tem mais de 18% de apoio deles. Entre 1.136 prováveis eleitores de Michigan, Trump tem uma pequena vantagem de 49.2 a 48.3. Com o Stain e o estraga-prazeres, eles ficam com 1.7 no estado de Wolverine. A força de Trump com os eleitores negros é notável nessa pesquisa, com o ex-presidente com 39%, Harris com 54%, Uma razão pela qual isso pode estar acontecendo, ele está levando 8% dos eleitores de Biden em 2020, enquanto Harris está convertendo apenas 4% dos eleitores de Trump no último ciclo. Nevada também parece estar no caminho certo para o Trump, com base nesta amostra de 843 prováveis eleitores, que escolhe o candidato republicano 45 a 46. Assim como nos outros estados, o apoio negro de Trump, 33%, é notável. Ele também lidera entre os hispanos, 47 a 48, e os independentes, 50 a 42. Ele está convertendo 8.9% dos eleitores de Biden, mantendo 97.2% dos que votaram a ele há quatro anos. Na Carolina do Norte, onde 1.337 prováveis eleitores foram entrevistados, Trump tem apoio majoritário, 50% a 46 para Harris, apesar de uma parcela menor de eleitores de negros apoiados, 19%, do que em outros estados na amostra. Trump está aqui com os independentes, 50 a 44, enquanto a diferença de gênero desenvolve a seu favor. Ele tem uma vantagem a mais de 15 pontos dos homens, e ele leva 7 pontos a mais das mulheres. Entre 1.738 prováveis votos na Pensilvânia, Trump também tem uma ligeira vantagem, 48% a 47. Uma diferença considerada com os últimos dois resultados, arroer de unha no Kingston. Ter 24% dos eleitores negros faz a diferença aqui. Então vamos aqui no mapa ver para você o que eles estão dizendo, e o que seria o mapa aqui. Vamos pegar o mapa aqui, no caso, vou usar o mapa aqui na nossa tela mesmo, em vez de botar ali no telão. Vamos aumentar aqui um pouquinho, para você ver de forma melhor o mapão aí. Pronto, o mapa está aqui. Vamos lá para a gente observar o mapa. Então aqui o que a gente faz aqui é o seguinte, vamos preencher aqui para chegarmos ao número que realmente a gente acredita que seja o número do que eles estão falando. Então vamos lá. Ela está dizendo que o Trump ganha Nevada, o Trump ganha Arizona, o Trump ganha Georgia, ganha Norte Carolina, ganha Pensilvânia, ganha Michigan, e ele perde o Wisconsin. Mas se isso acontecer, ele não teria 287. Qual o outro estado, então, que eles tiram aqui do presidente Donald Trump para chegar a 287? Para ele chegar a 287, ele teria que perder mais qual? Talvez Michigan, é isso? É isso aí. Então é isso. Olha isso, pessoal, de acordo com esse mapa, o presidente Donald Trump, ele perde Wisconsin, ele perde Michigan, aí ele ganha Nevada, Arizona, Georgia, Carolina do Norte, e Pensilvânia. Aí ele ganha com 287, e os democratas com 251. O que você acha desse resultado? Eu ainda acredito que esses mapas aqui que a gente está vendo em cima, que eu estou tocando ali, são os estados, o que a gente chama de Rust Belt, são o cinturão de ferrugem, eles têm a tendência de sempre votarem da mesma maneira, ou seja, todos ficam vermelhos, todos ficam azuis. Então, eu não estaria surpreso se nós ganharmos essa eleição de 312 contra 226. Eu não estaria surpreso se isso acontecer. Eu sei que é uma eleição muito disputada, é uma eleição muito apertada, mas, quando a gente fala apertado, não quer dizer que o colégio eleitoral vai ser apertado, porque aqui está quase 100 votos eleitorais na frente, dos delegados. Mas, popularmente, nos estados de batalha, a diferença pode ser bem pouquinha. Então, acho que é válido a gente observar esse jogo para entender o que realmente está acontecendo. Mas, cara, vale um comentário, coloca aí para mim, eu quero ver o que você acha que vai acontecer, eu quero que você diga para mim, na sua opinião, qual vai ser. Então, olha, a gente pode botar alguns cenários aqui para te ajudar. Então, vamos lá. Então, se acontecer do presidente Trump ganhar de todos os estados de batalha, seria 312. Se o Trump perde Nevada, seria 306. Se o presidente Trump, ele ganha Nevada, mas ele perde Wisconsin e perde Michigan, seria 287. Se o Trump perde a Pensilvânia, aí ele perde as eleições. Se ele perde a Pensilvânia, ele tem que ganhar ou Michigan ou Wisconsin. Se ele perde a Pensilvânia, mas ele ganha Wisconsin, então, ele teria 278 e a Kamala 260. Então, eu acho um outro bem provável seria esse aqui. É o Trump ganhar o Wisconsin, o Trump ganhar a Pensilvânia, o Trump perder Michigan e o Trump perder Nevada. Seria 291 a 247. Então, vá no comentário, diz para mim aí, qual desses aqui você acha que vai acontecer. Estou até pensando lá na nossa live de terça-feira à noite, fazer ali um sorteio, para quem acertar. Então, Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. se nós tivermos alguma surpresa aí, a gente volta ao vivo com vocês a qualquer momento. Tchau, tchau. E se você quiser ajudar, ajuda com o Pix, ajuda com o Superchat, vamos alcançar o maior número possível. Tchau, tchau.